Olá, meu nome é Nicole, mas você pode me chamar, e este é o meu primeiro vídeo depois do primeiro dia da Imersão Agora Vai. Eu sou 32 anos e trabalho na área de estética. Eu sou Maria de Alex, eu já estivemos juntos há 14 anos. Obrigada, professora Dani, eu vou ir, até o próximo ano. Tchau! A imersão foi incrível, a experiência de conversar com outras pessoas que também estão aprendendo é muito boa. A gente fica um pouco nervoso no começo, mas depois destrava mesmo e vê que todo mundo ali está para aprender e está se empenhando também como a gente. Errar é normal e a gente está nisso para aprender mesmo, foi muito, muito bom mesmo. Obrigada!